Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Júlio Chagas e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho pra receber notificações de todos os nossos vídeos novos. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre um crime que ocorreu em 2020 em Portugal e chocou as pessoas daquele país. E a vítima era um rapaz chamado Diogo Gonçalves. E as responsáveis pelo crime disseram que se inspiraram na série Dexter. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Diogo Gonçalves nasceu no ano de 1999, em Albufeira, uma cidade litorânea da região de Algarve, no sul de Portugal. Ele era descrito como um jovem focado e gostava sempre de se manter perto de seus amigos e familiares. Diogo era proveniente de uma família humilde e tentava melhorar de vida estudando e buscando novas alternativas de renda. Ainda em Albufeira, ele cumpriu seus estudos e passou a se dedicar ao sacerdócio, conseguindo um emprego na área. Durante sua juventude, Diogo passou por diversos traumas. Aos 17 anos, ele viu seu pai sofrer um AVC e ficar em estado vegetativo. Já sua mãe, com quem ele era muito apegado e a principal responsável por incentivá-la aos estudos, foi atropelada a caminho do centro comercial da cidade, onde ela trabalhava com limpezas. O motorista não prestou socorro e ela morreu no local, abandonada. A partir daí, Diogo passou a morar com uma tia materna, com quem ele não tinha um bom relacionamento. Depois de um tempo, ele alugou um quarto na casa de um dos pais e seus amigos, onde podia se sentir mais à vontade. Nesse mesmo período, Diogo havia conseguido um novo emprego em um hotel. Lá, ele conheceu Maria Malveiro, uma moça de 20 anos que trabalhava como segurança no local. Maria, assim como Diogo, também vinha de uma família de baixa renda. Sua mãe sofria de algumas condições mentais, enquanto seu pai havia abandonado a família quando Maria ainda era bem pequena e ela mal se lembrava dele. Segundo pessoas próximas, Maria aparentava ser uma pessoa calma e paciente. Ela gostava de praticar artes marciais e tinha o sonho de entrar para a polícia, mas acabou sendo rejeitada por causa de uma tatuagem. Diogo começou a se interessar por Maria desde que a conheceu, enquanto que a jovem mantinha uma relação mais fria com ele. Ela não demonstrava muito interesse, mas também não o dispensava totalmente. De acordo com uma amiga em comum dos dois, Maria sempre disse para ela que ela e Diogo eram apenas amigos. Já Diogo havia dito para essa mesma amiga que Maria gostava dele e que só pediu para ele ter paciência, pois ela havia acabado de sair de um relacionamento conturbado com o rapaz que a agredia. Para essa amiga, estava claro que Maria alimentava as esperanças de Diogo, mesmo sem ter muito interesse nele. Um rapaz chamado Fábio Costa, melhor amigo do jovem, relata que Diogo estava mesmo apaixonado e obcecado por Maria e que inclusive recusou uma boa proposta de emprego na cidade de Lisboa só para não se afastar da garota. Ainda segundo Fábio, Diogo fazia de tudo para agradar Maria, levando ela para sair para diversos lugares. Os dois estavam sempre juntos, como se fossem mesmo namorados, mas nada acontecia fisicamente entre eles. Isso porque, como eu já mencionei, Maria teria dito que queria ser apenas amiga de Diogo por enquanto, já que ela havia acabado de sair de um relacionamento conturbado. No entanto, após um tempo, Diogo acreditou ter descoberto o verdadeiro motivo pelo qual a garota o rejeitava. Ele encontrou um vídeo no Facebook de Maria em que ela aparecia beijando outra garota na boca. O melhor amigo de Diogo, Fábio, disse para ele que algumas garotas tinham o costume de beijar suas amigas na boca e que talvez Maria não fosse lésbica e que ele deveria conversar com ela antes dele tirar qualquer conclusão. Mas, até onde se sabe, ele nunca chegou a ter essa conversa com Maria, pois ele tinha medo que a garota se afastasse dele. Apesar de todas as coisas ruins que aconteciam em sua vida, Diogo sempre se manteve otimista com o futuro. Em 2020, com 21 anos, o jovem tinha vários projetos e sentia que finalmente as coisas para ele estavam dando certo. Porém, sua vida seria ceifada de maneira trágica em um crime que chocou Portugal. No ano anterior, mais precisamente em dezembro de 2019, Diogo recebeu uma indenização referente ao atropelamento de sua mãe, que ocorreu três anos antes, em 2016. Após um acordo financeiro com a asseguradora do responsável pelo acidente, foi pago 70 mil euros a Diogo, cerca de 440 mil reais convertidos no câmbio atual. Com o dinheiro em sua conta, Diogo começou a procurar uma casa para comprar e, assim, não ter mais que pagar aluguel. O rapaz chegou a comentar sobre a indenização com Maria, que pouco tempo depois, decidiu sair de seu emprego no hotel onde trabalhava com Diogo. Ela chegou a dizer para a amiga incomum que ela tinha com Diogo que saiu do hotel, pois não aguentava mais as pessoas falando que ela tinha um caso com o rapaz. Ela disse também que precisava passar mais tempo com sua mãe. Mas tudo isso era mentira. Na verdade, a saída de Maria do hotel fazia parte de um plano que ela e sua namorada haviam arquitetado e tinham como alvo o jovem Diogo. O que muitos não sabiam era que Maria era uma pessoa instável e que não conseguia lidar muito bem com suas emoções. Ela tinha um relacionamento com Mariana Fonseca, uma enfermeira de 24 anos. As duas viviam juntas cerca de um ano na casa dos pais de Mariana, já que não possuíam dinheiro para adquirir em sua própria casa. Elas buscavam, então, por uma forma de conseguirem a independência financeira para seguirem suas vidas juntas. A partir daí, Diogo acabou se tornando uma presa fácil para as duas. Maria e Mariana começaram a pensar em uma forma de roubar o dinheiro do rapaz, se livrarem dele e saírem impunes do crime. Elas, então, passaram a assistir a série Dexter, que conta a história de um assassino em série que mata criminosos cuja justiça não foi capaz de prendê-los. Em 20 de março de 2020, Diogo pediu para um colega trocar de turno com ele no hotel, pois ele tinha um encontro com Maria. Funcionários do hotel relataram que Diogo estava bastante feliz e nervoso ao mesmo tempo. O jovem provavelmente pensou que Maria finalmente lhe daria uma chance. Ainda mais que a ideia do encontro partiu dela. Os dois combinaram de se encontrar na casa de Diogo. Ele preparou um almoço para eles, enquanto que Maria ficou encarregada da bebida. Ela levou o suco de laranja para acompanhar a refeição e colocou três ampolas de diazepam na bebida para dopar o rapaz. O remédio havia sido furtado por Mariana, namorada de Maria, do hospital em que ela trabalhava. Após isso, Maria fingiu estar interessada em Diogo e começou a seduzi-lo. Ela o colocou em uma cadeira no meio da sala e disse para ele fechar os olhos, o amarrando em seguida. Ela manteve o jovem amarrado e esperou que o diazepam fizesse efeito. O medicamento, porém, não surtiu o efeito desejado. Provavelmente, devido a sua dissolução de maneira inadequada, perdeu força e não foi o suficiente para sedar Diogo. Vendo a situação sair do controle, Maria pediu apoio da namorada, que estava esperando em um carro do lado de fora o tempo todo. Diogo ficou confuso. A princípio, ele não entendeu o que estava acontecendo. Segundo fontes, o rapaz pediu para que as duas o soltassem e foi ficando cada vez mais agitado. Maria acabou se irritando e aplicou um mata-leão em Diogo. O rapaz conseguiu se soltar e tentou lutar, mas acabou sendo sufocado até a morte pela jovem. Com o Diogo morto, Maria e Mariana vasculharam a casa do rapaz em busca da senha bancária dele para terem acesso ao dinheiro. Elas conseguiram encontrar. No entanto, o banco não permitia saques superiores a 400 euros por dia. Sendo assim, elas resolveram usar o celular de Diogo para fazer uma transferência direta de um valor maior para a conta de uma delas. Para isso, elas cortaram o polegar do rapaz na intenção de usá-lo para desbloquear o celular e liberar a transação financeira. De acordo com elas mesmo, em um depoimento posterior, disseram que virou isso em um filme e ficaram surpresas quando deu certo. Após terem conseguido acesso ao dinheiro, as duas começaram a separar partes do corpo com um cutelo. Em seguida, elas colocaram as partes em sacos de lixo e as deixaram no porta-malas de seu carro. Apesar de deixarem vários vestígios do crime, as duas estavam convencidas que jamais seriam descobertas. Após o crime e com acesso ao dinheiro da vítima, as duas saíram para fazer compras. Elas continuaram com o celular e o dedo da vítima para terem acesso às redes sociais dele na tentativa de despistar seu sumiço. Elas mandaram mensagens para colegas e trabalhos do jovem se passando por ele, dizendo que não voltaria mais para o trabalho, pois havia conhecido uma garota da França e estava de mudança para lá. João, o chefe de Diogo, estranhou essa mudança tão repentina. Ele sabia que o rapaz era responsável e esse tipo de atitude não condizia com a personalidade dele. O homem, então, resolveu ligar para Diogo na tentativa de ter uma conversa direta com ele, mas teve todas suas chamadas recusadas. Por mensagem, as jovens que se passavam pelo rapaz disseram que ele não estava em condições de falar pelo telefone, pedindo que a comunicação fosse apenas por mensagens de texto. João respondeu a mensagem dizendo que tudo aquilo estava muito estranho e que só continuaria a conversa se sua chamada fosse atendida. Dois dias após o crime, Maria e Mariana perceberam que a ideia de simular uma mudança de país de Diogo não havia dado certo. As duas, então, decidiram se livrar de todas as partes do corpo da vítima. Maria pegou o carro de Diogo e começou a dirigir em direção à vila de Sagres. Mariana vinha logo atrás em outro carro. Ao chegar no local, as duas jogaram partes do corpo e o celular da vítima de um penhasco que dava para o mar. Depois, elas foram nas proximidades de um antigo forte onde abandonaram o carro da vítima. A intenção delas era fazer com que as pessoas achassem que Diogo havia tirado a própria vida pulando do penhasco. Na noite seguinte, as duas foram para a zona de Itavira e jogaram as partes restantes do corpo do rapaz em um matagal. O carro de Diogo foi encontrado por populares que ao perceberem que estava abandonado, acionaram as autoridades. A polícia logo iniciou as buscas pelo jovem nas proximidades e encontraram partes de um corpo sob as pedras abaixo de um penhasco. Eles suspeitavam que podia se tratar do jovem, mas era preciso fazer a identificação primeiro, o que mais tarde foi feito e confirmado que realmente se tratava de Diogo Gonçalves. A crueldade do crime chamou a atenção, principalmente porque a vítima era um rapaz tranquilo, com boas relações e sem inimigos. Durante as investigações, a polícia descobriu que Diogo havia recebido uma boa quantia de dinheiro referente a uma indenização. Logo, eles suspeitaram que isso poderia estar ligado ao crime e quem quer que fosse o autor tinha como objetivo ter acesso a esse dinheiro. Não demorou muito para a polícia chegar até as duas responsáveis pelo crime, já que havia uma transferência de uma quantia considerável da conta do rapaz para a conta de uma delas. Ao serem pegas, Maria tentou se justificar, dizendo que Diogo a agrediu e tentou abusar dela e que por esse motivo ela posteriormente o matou para se vingar. Disse ainda que isso aconteceu na época em que trabalhava no hotel com o rapaz e que foi isso que motivou a sua saída do emprego. No entanto, registros telefônicos mostraram que após a saída de Maria do emprego, seu contato com Diogo se intensificou e ela se mostrava cada vez mais próxima do jovem. Claro que a intenção dela era ter a confiança do rapaz para poder colocar seu plano em prática, mas o fato dela ter mantido o contato com ele e de forma amistosa fez com que essa versão dela fosse desmentida. Maria, a todo momento, tentava convencer as autoridades de que ela era a única responsável pelo crime, assumindo toda a autoria e negando participação de sua namorada. Mas Mariana, namorada de Maria, se negou a ficar em silêncio e decidiu dar declarações, complicando ainda mais a situação das duas, já que de acordo com a própria Mariana, Diogo nunca agrediu e muito menos tentou abusar de Maria. Mariana disse ainda que Maria um dia chegou nela e falou que tinha um plano para tirar dinheiro de uma pessoa que não tinha pais, mas que de início não tinha a intenção de matá-lo. A ideia era amarrá-lo e obrigá-lo a dizer a senha do cartão. Durante o julgamento, as jovens foram perguntadas sobre quem teria cortado o corpo. Mariana chegou a dizer que por ela ser enfermeira, todos pensavam que havia sido ela, mas que bastaria alguém consultar na internet que acharia Sides ensinando como realizar o procedimento e que qualquer pessoa conseguiria fazer aquilo mesmo sem ter nenhuma experiência. Maria reforçou essa explicação, dizendo que sua namorada só ajudou com a iluminação do local e que ela cuidou de todo o resto. As jovens também mencionaram a série Dexter, dizendo que passaram a assisti-la e se inspiraram nela para cometerem o crime e tentarem ocultar todas as pistas que pudessem levar a elas, mas não deu muito certo. Havia provas mais que o suficiente para ligar as duas ao crime, desde registros telefônicos e imagens de câmeras de seguranças de caixa eletrônicos onde mostravam elas fazendo saques do dinheiro da vítima. O tribunal determinou então como provado que Maria Malveiro matou Diogo Gonçalves, mas não conseguiram provar a total participação de Mariana Fonseca no crime. Com isso, em abril de 2021, Maria Malveiro foi condenada a 25 anos de prisão. Já Mariana foi condenada a uma pena de 4 anos que posteriormente foi convertida para que ela respondesse em liberdade. Isso acabou gerando revolta entre os portugueses, já que estava mais que claro que Mariana havia sim participado do crime. Além das condenações, Maria terá que pagar uma indenização de mais de 260 mil euros ao pai de Diogo. Já Mariana terá que pagar somente 350 euros. Esse crime foi amplamente noticiado em Portugal. Muitos estão revoltados com a leve condenação de Mariana, mas ainda há a possibilidade do tribunal reverter essa pena e ela ir de uma vez para a prisão. Esta foi a triste história de Diogo Gonçalves, um rapaz que teve sua vida ceifada por conta da ganância de duas pessoas. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.